Bem-vindos a mais um Conexão 123 Expedição Brasil. Como vocês já sabem, estamos em um tour por Santa Catarina. Na semana passada a gente conheceu o Beto Carreiro World, o maior parque temático da América Latina. Se você perdeu esse ou algum dos nossos programas anteriores, acesse a playlist do Expedição Brasil no YouTube da 123 Milhas e confira. youtube.com barra 123 Milhas. Hoje o Conexão 123 chega a linda Blumenau, cidade catarinense considerada a capital brasileira da cerveja. Odorá, olha o tamanho desse tanque de cerveja. Se me julgarem aqui dentro, eu aprendo até a nadar. No programa desse sábado tem passeio pela Vila Germânica, que mais parece um pedacinho da Europa dentro do Brasil. O Nenel fazendo um curso de degustação de cerveja. E vamos ficar também por dentro do que acontece na Oktoberfest de Blumenau, festa de origem alemã realizada todo mês de outubro na cidade, que só perde em grandeza para o evento original em Munique, na Alemanha. Gostou? Então se liga aí que o programa já está no ar. Agora na Rede 98, Conexão 123, Expedição Brasil. Oferecimento 123 Milhas. Viajar é para todos. Para quem pretende chegar a Blumenau de avião, a opção mais próxima é o Aeroporto Internacional de Navegantes. São 55 quilômetros de distância de navegantes até a cidade do Vale do Itajaí. A outra opção é o Aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis, que fica a 150 quilômetros de Blumenau. Uma ótima dica para curtir ainda mais o passeio é alugar um carro. Entre no site 123milhas.com barra carros e reserve o seu. O Conexão 123 Expedição Brasil chegou em Blumenau e a gente tem um tanto de coisa para fazer. Vem comigo que o dia vai ser cheio e divertidíssimo. Localizada no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, Blumenau é conhecida por sua origem alemã. A cidade foi colonizada em 1850 pelo médico farmacêutico e filósofo alemão, doutor Hermann Bruno Otto Blumenau. Eu estou no Centro Histórico de Blumenau para conhecer museus e apreciar a linda arquitetura local. Instalado em um casarão de 1898 que pertenceu ao cônsul alemão Gustav Salinger, o Museu de Hábitos e Costumes expõe artigos do universo do vestir-se, costurar, brincar, morar e viver em Blumenau desde o final do século XIX. A diretora do Patrimônio Histórico Museológico de Blumenau, Sueli Petri, fala que tipo de experiência o visitante vivencia na casa. Ela vai dar assim um passeio ao longo da história da indumentária, como também os usos e os costumes como eles evoluíram ao longo das décadas. Considerado um dos principais polos cervejeiros do Brasil, o município de Blumenau recebeu oficialmente em 2017, por meio de um projeto de lei federal, o título de Capital Nacional da Cerveja. Vamos lá tomar uma, direto da fonte. O Nenel, que não é bobo nem nada, foi visitar a Cervejaria Blumenau, uma das mais premiadas do país. Quem recebeu o Nenel para um bate-papo foi o sócio proprietário da cervejaria, Valmir Zanetti. A gente viu os troféus aqui, quais os principais prêmios que a Cervejaria Blumenau já recebeu, quais você poderia citar com mais carinho? Nós temos um carinho especial pela primeira medalha, o primeiro troféu. Tivemos recém-lançado a marca, mandamos para um concurso na Bélgica, um dos maiores concursos do mundo, e ela ganhou com o melhor IPA do mundo. Historicamente, sempre quem ganha esses concursos são as inglesas e americanas. E nós fomos lá em Bruxelas e ganhamos com o melhor do mundo. Valmir, eu sei que você tem uma equipe aqui, muito trabalhadora, muito unida, mas quem que fabrica a cerveja, as receitas, quem que é o cara? Quem conduz esse nosso processo é o Marcos Guerra, nosso mestre cervejeiro. Eu vou lá conhecer o Guerra, então. Seja bem-vindo. Valeu. Odora, olha o tamanho desse tanque de cerveja. Se me jogarem aqui dentro, eu aprendo até a nadar. Esse aqui é o Marcos Guerra, o mestre cervejeiro da cervejaria Blumenau, e ele vai me mostrar um pouco mais sobre a arte de se fazer cerveja. Maravilha, vamos lá conhecer um pouquinho da fábrica. Guerra, um mestre cervejeiro tem que ser um pouquinho professor de química também, né? Sem dúvida. Qualquer alteração de tempo ou temperatura, isso vai mudar o meu produto lá no final. E depois daqui, da adega, a gente vai pra onde? Aí, depois daqui, a gente tem dois estágios. Ou vai pro barril, e a gente chama de chope, ou vai pra garrafa, e a gente chama de cerveja. Na verdade, toda cerveja já foi chope um dia. O chope, ele não passa pelo processo de pastoralização. Ô Guerra, eu gosto dos dois, da cerveja e do chope. Dá pra gente experimentar? Sim, vamos lá, vamos tomar. Vamos lá? Vamos tomar. Bom, agora a gente vai degustar uma Pilsen clássica. A gente tem um tanque aí de 12 mil litros de cerveja, só acho que dá pra gente... Tem cerveja aberta, hein? Tem cerveja e dá pra gente degustar bastante daí. Então essa é a nossa Pilsen. E esse brinde vai pra todo mundo que está nos assistindo, e também pra Dora. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, Dora, mas pra mim está sendo um prazer tomar uma cerveja pela primeira vez, direto da fonte. Ai, que delícia, hein, Nenel? Tchim, tchim. E não é que após experimentar cerveja direto da fonte, o Nenel decidiu aprender um pouco mais sobre a bebida? Cerveja é um assunto levado muito a sério aqui em Blumenau. E pra quem quer se aprofundar no tema, é ideal que se conheça a Escola Superior de Cerveja e Malte. Vem comigo conhecer. Fundada em 2014 em Blumenau, a Escola Superior de Cerveja e Malte foi a primeira escola superior de cerveja da América Latina. Lá, o Nenel foi recebido pelo gerente e professor da escola, Tiago Kuhn. Tiago, afinal de contas, o que é a Escola Superior de Cerveja e Malte? Nós somos uma instituição de ensino autorizada pelo Ministério da Educação e atua focada no segmento de cerveja. O turista que vem pra Blumenau, vem pra Santa Catarina, às vezes ele não tem tanto tempo, né, de estadia aqui, mas ele quer aprofundar um pouco mais. Tem espaço pra ele também? Tem, tem a possibilidade de um minicurso, onde nesse minicurso o aluno, ele degusta quatro rótulos de cerveja das quatro escolas cervejeiras que nós temos e esses rótulos são de cervejarias locais aqui de Blumenau. Eu vou poder aprender um pouco, fazer essa degustação? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Depois de experimentar tanta cerveja, o Nenel tá falando embolado? Currywurst, Hakenpater, Apfelstrudel, Kassler e Schuchruth. Não, essa não é a escalação da seleção alemã de futebol. Esses são alguns dos pratos mais tradicionais desta gastronomia que eu tanto adoro. Aqui nesse restaurante, o chefe de cozinha alemão vai preparar um rango daquela nação pra gente. Vem comigo, o que será que ele vai fazer? Eu tô curioso. Fala, Mike. Bom dia. Tudo bem? Willkommen in Norden. Ah, eu tô me sentindo na Alemanha. Que bom. Esse é o propósito. Tá muito bonito aqui. Muito obrigado. Vamos tomar cerveja? Tem cerveja? Claro. Vamos lá, Yonan. Tua e más. Duas grandes. E esse chopp é próprio seu aqui? É nosso. Ele é um pilsen bem leve, ele é bem refrescante. A gente fez com esse intuito. Vamos. Muito bom, hein? Mike, e essa história do chefe de cozinha aqui da casa, que é alemão de Leipzig? Se eu não me engano, é antiga alemão oriental? Isso, isso. Na divisa com a República Tcheca, quase na borda lá com a República Tcheca. Tudo cerveja, rango bom, salsichão. Rango bom, comida boa. E eu vou poder conhecê-lo? Claro, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai cozinhar alguma coisa? Vai cozinhar, claro. Tô te esperando. Estamos aqui. Apresentação é linda. É linda, né? É assim, a comida alemã, ela não é uma comida de apresentação maravilhosa, delicada. É um prato. Muito bonito. São pratos grandes. Fartura. Fartura, exato. Olha, tá desmanchando. O interessante é quando tu coloca as três coisas juntas na boca. a carne com o demi-glace e o chucrute. Isso dá uma quebrada em tudo, sabe? Uma delícia. Que bom. Fico feliz que gostou. Esse, como chama? Esse é o schnitz, é o spätzle, esse é o macarrão alemão. É o macarrão alemão. É o macarrão alemão, uma massa rápida. Com manteiga, com manteiga, casquinha, uma carne de porco, deliciosa milanesa. Além da comida, da bebida. Tem mais coisa. É possível ter mais coisa que o turista encontra aqui? Tem, tem música. E até te apresentar, nós temos aqui o Bruno, da banda House Musicanten. Prazer. Prazer. Faz um brinde agora oficial, com música. Antes de se despedir de Blumenau, o Nenel foi conhecer a bela Vila Germânica. A vila é sede da mais famosa festa alemã do país, a Oktoberfest de Blumenau, que só perde em grandeza pra festa original realizada em Munique, na Alemanha. O presidente da Vila Germânica, Marcelo Greuel, conta mais um pouco dessa história pra gente. O que a gente encontra aqui? Bom, a Vila Germânica é um grande espaço que mostra um pouco da Alemanha, dos nossos antepassados, com uma Alemanha mais contemporânea. Ela é um retrato da nossa colonização e é o grande centro nervoso do turismo de Blumenau. Aqui nós recebemos os grandes eventos de Blumenau, exemplo da nossa Páscoa, que é uma das maiores do Brasil, o nosso Natal, mas também não podemos deixar de falar da nossa Outtoberfest. Marcelo, aqui tá uma delícia, mas eu queria conhecer mais da Vila Germânica. Então, vou te apresentar a rainha da Vila Germânica. Ela tá chegando aí? Tá chegando, vindo pra cá pra poder receber. Ah, que beleza. Então, fechou. Então, bora conhecer a rainha da Oktoberfest? Sasha? Oi! Prazer, eu sou o Nenel. Tudo bem? Prazer, Sasha. É a primeira vez na minha vida que eu conheço uma rainha, é um prazer. Prazer é todo meu. Rainha da Oktoberfest. Todo mundo te para aqui na Vila Germânica pra tirar foto, é assim mesmo? Sim, vários visitantes quando eles vêm eles pedem foto, mas pra gente é um prazer receber todos aqui. Pra comer aqui, a gente tem alguma especialidade alemã? Eu sei que tem várias, Mas tem alguma especialidade que você queira me mostrar? A gastronomia alemã ela é bem vasta, temos aí vários pratos. Tem um que eu acho que não tem erro que é a batata recheada. É o prato mais consumido na Oktoberfest. Na última edição foram mais de 90 mil batatas recheadas vendidas. Então, deve ser muito boa. É muito boa. Vamos lá? Vamos provar. A famosa batata, são várias, né? A clássica é a de provolone com bacon, né? Parece ser boa, é um batatão recheado com requeijão, provolone e linguiça blumenau. É muito bom, você vai gostar. Não tem erro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum, provolone, eu sou fã. Isso aqui, agora eu entendi porque ele é o mais vendido na Oktoberfest. Primeiro, porque é muito gostoso e segundo, que pelo tamanho da batata e pela quantidade de recheio, dá sustância, né? Toma uma cervejinha e come uma batata dessa que está super alimentado. Com certeza, aprovada então. Demais. Olha, depois de beber vários estilos de cerveja na cidade mais cervejeira do Brasil, nada melhor para terminar do que comer uma batata na companhia da rainha da Oktoberfest. Sacha, muito obrigado por nos receber. Imagina, seja sempre muito bem-vinda aqui em nossa casa. Obrigado. Prozeite. Depois de um delicioso dia histórico, gastronômico e cultural aqui em Blumenau, eu me despeço de vocês, mas nos encontramos em Balneário Camboriú. Até lá! Rede 98 apresentou Conexão 123 Expedição Brasil Oferecimento 123 Milhas Viajar é para todos! Tchau! Tchau!